Olá, muito bom dia pra você que acompanha hoje em dia Bombeiros apagam incêndio em garagem Sobral Caminhão baú carregado de açaí tomba na BR-222 no interior do estado Agora, no JC 24 horas Bombeiros foram acionados para apagar um incêndio em uma garagem na cidade de Sobral, na região norte do Ceará Uma van e uma Kombi, como a gente observa nas imagens, pegaram fogo dentro da garagem de um edifício O trabalho eficiente dos bombeiros evitou que o fogo se espalhasse para outras áreas do prédio O que poderia ter causado danos ainda mais significativos e representado riscos para os moradores Até o momento, as causas do incêndio nos dois veículos permanecem desconhecidas Mas o caso já está sendo apurado Mudando de assunto, mas ainda no interior do Ceará Um caminhão baú carregado de açaí tombou na BR-222 A carga vinha do Pará e seguia para Fortaleza Quando passava pelo quilômetro 303 da Rodovia Federal, já em Tianguá, na Serra da Ibiapaba O veículo tombou A carga ficou espalhada na pista Ninguém ficou ferido Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi chamada para atender a ocorrência O trânsito foi bloqueado por conta do veículo que ficou no meio da via Uma força-tarefa foi montada para desvirar o caminhão E na sequência liberar o fluxo após a limpeza do asfalto Acidente de grande proporção, mas que o motorista saiu ileso Somente prejuízos materiais E para mais notícias, acesse gcmais.com.br a qualquer momento Lembrando que às 11h50 tem o seu Cidade 190 Com Luciano Ribeiro, Evaldo Costa e Márcio Lopes A gente se encontra na nossa programação Tchau, tchau